E aí gente, tudo bem com vocês? Bom, rapidinho, só pra mostrar pra gente, pra vocês aí que a gente tá capilando o terreno aí, dando aquele talento, uma limpeza, tirando as pedras do caminho e aí lá no cantinho do muro, ó, tá vendo o fio ali atrás do meu pai? Já puxamos o fio lá do porte e aí, ó, o talento foi dado, um talento, graças a Deus dado, a gente tirou as pedras do meio do caminho. Gente, quero agradecer pra vocês e desejar um feliz Natal pra vocês e agradecer pela companhia durante um ano de vocês aí as pessoas que torcem pela gente e espero que vocês tenham um feliz ano novo. Deus abençoe tenha fé em Deus que vai dar tudo certo na vida de vocês. Amém.